Vamos lá, vamos pra mais uma série. Vamos lá pra mais uma série. Vamos lá pra mais uma série. Marjorie. Vamos lá. Vamos lá pra mais uma série aí. Seu João e o Mário se tornou. Vamos lá. Vamos lá. Vou acordar o bichinho. Tá dormindo demais. Tá dormindo o bichinho. Não, mas eu quero mais um pouquinho. Ah! e aí o o e aí o o o Eu vou jogar um pouco na parte 2 do bairro Olha isso Olha Maravilha 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Demolou, mas entrei Pensei 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 Nosso Pensei Não Você Pensei yes A gente vai jogar lá! Vai pegar o acertão! Vai pegar o acertão! Vai pegar aí! A gente vai jogar lá! Quase que desce! Desce aí, vai! O raio é mais rápido na maior parte! O raio ali! Quer que eu fique estando? Há! Ficou tudo o que eu preciso fazer! O que você quer dizer? Não! 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 Dona! Vamos lá. Não vai... Não vai! Não vai... Vamos lá, não vai! Não vai... Vai! Não vai... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem disse que não? Pode parar. E aí? 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 Oh. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.